Manchester City está furioso após ser esnobado por Dani Alves. Em 7 de julho, Pepe Guardiola almoçou com Daniel Alves em Barcelona e falou sobre o futuro do Manchester City. No início da tarde desta segunda-feira, dia 11, o departamento jurídico do clube inglês ainda esperava pelo lateral direito. Hora depois, o brasileiro fez exames médicos no PSG. O que aconteceu? Os citizens agora estão procurando por respostas para entender a negativa do jogador de 34 anos. A ideia de Guardiola era que Daniel Alves fosse para o 8-Hate Stadium assim que ficasse livre do contrato na Juventus. O brasileiro até acenou com chance de jogar ao lado do ex-treinador. Como na maioria das contratações feitas pelo Manchester City neste verão, o lateral já havia aceitado os termos contratuais apresentados pelo clube, com a Juventus disposta a liberá-lo em definitivo. A negociação, que não demandaria milhões de libras para ser concretizada, parecia fácil. Dani estava em férias no Brasil quando rescindiu com a Juve e ninguém do City teve pressa para finalizar o acordo com o atleta. A expectativa era que ele fosse à Inglaterra após a cerimônia do casamento de Lionel Messi ocorrida na Argentina. Na última semana, o Guardiola se preparava para iniciar a pré-temporada e conversou com o Daniel Alves na Espanha. No encontro, ele abordou assuntos como os planos para o resto da temporada e as possíveis contratações. A dupla chegou a falar sobre a estratégia do técnico para persuadir Alex Sanchez atualmente no Arsenal. O chileno, companheiro de Dani e Pepe no Camp Nou, está na mira do Manchester City e pode desembarcar em breve no norte do Reino Unido. Estava praticamente tudo certo, mas o fato não foi consumado. Embora o PSG tenha oferecido 5 milhões de euros por Daniel Alves, ele já havia aceitado a proposta feita pelo City. O fato é que o clube inglês agora busca um lateral direito e sabe que terá dificuldades em encontrar alguém com as características e a experiência de Daniel Alves. E o que o clube inglês agora busca um lateral direito e sabe que terá dificuldade em encontrar alguém com as características e a experiência de Daniel Alves.